Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos E hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês em relação a questão de sonhos, gente Tem um negócio que tá acontecendo comigo já tem bastante tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês isso, né Eu já vim aqui algumas vezes, eu até falei, ah vou tocar no assunto, mas eu deixei pra lá, nunca compartilhei isso não Mas eu vou tá compartilhando hoje com vocês Que é três situações que acontecem quando eu tô dormindo Primeiro, sonhar o mesmo sonho, tá acontecendo isso comigo direto, já tem meses e meses, pra falar a verdade eu já tenho quase ano já Ah, já tem, já tem O mesmo sonho, às vezes é um pouco diferente, mas é a mesma coisa É sonhar com um buraco, o buraco é grandão Um buraco grandão E esse buraco é úmido Eu olho lá dentro assim, cara, ó E eu vejo que lá no fundo tem água Né, eu não sei se a água é suja, não sei se a água é limpa, não dá pra enxergar Mas eu consigo ver lá no fundo Que sempre tem água E nas bordas desse buraco É úmido, como se fosse nascente, mata, esse tipo de coisa E eu sempre sonho com esse mesmo buraco Né, às vezes é um pouco diferente Assim, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa Aí eu fico pensando, desgrama de buraco é esse? Por que que eu sonho com esse buraco? Eu não sei Só sei que esse buraco, muitas vezes eu sonho E eu tenho que ir lá perto desse buraco Aí eu vou lá perto desse buraco, eu caminho pra lá, caminho pra cá Curioso pra poder ver o que que tem lá embaixo Mas eu tenho medo, né, de cair lá dentro desse buraco Então, direto, eu sonho o mesmo sonho Outra coisa que acontece comigo, muito, 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 muito É a questão de sonhar que tem gente querendo me matar Aí eu saí correndo, eu subo em cima de telhado Eu pulo num telhado no outro como se fosse um gato E tem gente lá atrás de mim querendo me matar Aí muitas das vezes eu tô armado Tem uma vez que aconteceu isso comigo, né Que eu sonhei dessa A mesma pegada dos mesmos sonhos, esse negócio de perseguição E eu sonhei, né Que eu tava lá na casa de Débora E aconteceu uns fatos lá Entrou uns caras, invadiu, eu até falei com ela na época Entrou uns caras lá, invadiu E eu falando pra ela esconder, pra ela correr E a desgramada não queria correr não Queria ficar lá e É difícil Débora às vezes atrapalhada terem sonho Ô misericórdia Aí Os caras entrou lá e tal Aí eu tive que esconder E eu tava Na época eu tava até É armado Aí eu só sei que eu consegui Né Acabar com a situação E na época Os três caras até morreram Na verdade Aí eu coloquei no bagageiro Não chamei a polícia Nem nada Coloquei no bagageiro Tinha um que era pesado Um meio gordo Deu trabalho pra pôr esse cara no bagageiro E nós levamos esses caras pra jogar no mato Né Porque eu fiquei com medo de chamar a polícia E a polícia me prender Aí Joguei no mato Na época lá no sonho Né Aí Eu fiquei pensando Só que esse tipo de sonho Já acontece muito Aí eu não sei o que que é isso Né Eu não sei o que que é isso Já sonhei que roubar meu carro Né E eu fui atrás Já sonhei que roubar minha casa E eu fui atrás Né Já sonhei que tava me perseguindo E eu corri Corri muito Né Só que aí no sonho Só que não Eu tô com a arma Né Arma estranha aí E dependendo da hora Ter Meto bala Só que eu nem de arma Eu mexo Eu tenho mal Mal Um ice soft Que toiteira né Que toiteira Aí O mais louco É o seguinte Quando eu sonho Com essa questão Desburar Eu No dia Né Por exemplo Se eu dormir E tal Sonhei Aí acordei Aí durante o dia O meu dia Eu fico um pouco Sei lá Fico um pouco desanimado Quando eu sonho Com esse negócio Desburar Não sei o porquê Mas eu fico desanimado Durante o dia inteiro Eu fui desanimado Eu fui desanimado E quando eu sonho Com essa questão aí De perseguição Eu acordo Eu passo o dia todo Cansado Que doideira Como é que pode O sonho No meu caso Influencia No meu dia a dia No meu dia a dia E outra Observação Se lá Eu cair Eu machucar Ou qualquer coisa Na onde que eu bati Lá no sonho Fica dolorido Durante o dia inteiro Se eu bati o braço Se eu bati o pescoço Fica dolorido Eu não entendo isso E outra coisa Por fim Que acontece muito Muito mesmo É a questão De sonhar Sabendo Que eu tô sonhando Vocês já aconteceram isso Com vocês? Já aconteceram isso? Se já aconteceu isso com você Comenta aí Comenta aí Já aconteceu? Você já sonhou? Tá lá dormindo E tal Sonha Aí você olha as coisas E vê Você fala Isso não é real Eu tô sonhando Aí você vai na parede Dá um burrão na parede Ou bate um ferro Faz alguma coisa Pra você sentir dor E não dói Não dói Aí a gente vê Pô Eu tô sonhando Aí eu ponho os pés No chão assim E faço assim Aí eu vou em 3, 4 metros De altura E desço Ah, tô sonhando Aí eu começo Dar uns impulsos E começo a voar Sabendo Que eu tô sonhando Cara Quando eu tenho Esse tipo de sonho É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom É muito massa O ruim É que se qualquer coisa Me acordar Aí eu já não consigo Eu não consigo mais Voltar pra esse sonho Eu não consigo mais sonhar nisso Isso é de vez Em quando Acontece Entendeu Então eu não consigo voltar Nesse sonho Já o sonho lá do buraco Tem vezes que eu tô dormindo de boa Aí eu volto no sonho do buraco Só que quando eu sonho com esse buraco Eu já sinto que eu já Já fui ali alguma vez Né Minha sensação é que eu tô repetindo a mesma coisa Mas eu não sei Que eu tô realmente sonhando Quando eu sonho com esse buraco E quando eu sonho É Dessa forma Sempre é em outros lugares É na rua É 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 Me mata Né Teve um dia mesmo Que eu sonhei isso E eu tava Bem na rua Né Aí Tava noite Eu falei Uh Tô sonhando Tô sonhando Eu vou lá na casa de mãe Aí eu tentava ir na casa de mãe Mas eu não conseguia ir na casa de mãe Entendeu Eu não conseguia ir na casa de mãe Aí eu fiquei Fiquei andando na rua doido pra ver alguém Pra me poder conversar com a pessoa no sonho Né Que eu sabia que eu tava sonhando Então eu ia Eu ia aproveitar Só que eu não vi ninguém andando na rua à noite Ninguém Eu queria achar alguém Pra me pegar a pessoa Pra se balançar a pessoa Entendeu Fazer alguma coisa ali Que eu sei que não ia dar nada Né Que eu tava sonhando Ou então a pessoa ia correr atrás de mim Sei lá Eu ia mexer com alguém ali Ia conversar com alguém Porque que era um sonho Eu sabia que eu tava sonhando Né Porque é diferente Quando a gente sonha A gente vê muitas coisas ali Que tá muito certinha E na realidade Não é certinho Você vê muitas coisas ali Que na realidade Você sabe que não tem Ou não está ali Mas no sonho tá Entendeu Então isso daí acontece Aqui em casa Mas já aconteceu Né De eu sonhar dessa forma Que minha casa tá pintada Tá tudo certinho E eu tava aqui Opa Aí eu notei Eu falei Opa Tá diferente essa casa A casa é minha Mas tá diferente Minha casa não é pintada Por que que essa casa tá pintada Aí eu fui lá fora Tava tudo perfeito Tinha uma grama bonita E tava lá Tô sonhando Eu tô sonhando Isso aqui não é verdade Isso não é real Eu sei que eu Eu tô dormindo Aí eu ia na minha cara E pá Pá Batia na minha cara Eu sentia o impacto Mas não sentia dor Ele falou Ué Não tá doendo Eu puxava o cabelo E não sentia dor Sentia que eu tava puxando Fala Ah tô sonhando Aí eu começava a tentar flutuar assim Que viagem né Aí eu flutuava sobre a grama Ah tô sonhando cara Tô sonhando Tô sonhando Teve um dia mesmo que eu sonhei dessa forma Eu peguei barão né Aí coloquei barão na guia Falei o barão Hoje nós vai voar cara Nós vai voar Peguei barão assim ó Deu um impulso Aí barão pegou e veio junto Aí nós pegamos e deu um impulso Falei lá pro meio da rua e tal E o ruim É que sempre eu não vejo ninguém na rua As ruas tá tudo sem ninguém Que desgramos Eu só queria ver alguém Ver um carro Ver um negócio ali Me entrar dentro do carro Né Ou então pegar o carro de alguém Dirigir Fazer alguma coisa Mas eu não consigo fazer essas coisas A única coisa que eu consigo É flutuar Eu consigo só flutuar 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 E tem vezes que é De uma forma louca Que é Sonho Que eu tenho né Que é totalmente 100% Real Não sei o que que acontece 100% real Eu consigo andar Dentro da casa Eu consigo Ir em outros lugares E é tudo real Real Aí sim eu consigo Ver as pessoas Mas eu não consigo Ir até as pessoas Não sei o que acontece Eu tento ir Eu tento ir Eu fico flutuando Assim ó Aí eu tento ir Lá nas pessoas Mas eu não consigo Ir nas pessoas Não consigo Nem a palma Não consigo chegar a pé Aí depois eu consigo Ver minha casa lá de longe Aí eu vou vindo Vou vindo Aí eu acordo Aí quando eu sonho Dessa forma Eu acordo todo quebrado Meu dia é uma porcaria E eu acordo Como se eu tivesse Como se a gente tivesse Feito academia Por exemplo A primeira vez E volta pra casa Todo rebentado Eu fico de jeito Durante o dia todo Aí eu não consigo Tipo assim Tentar dormir de novo E sonhar a mesma coisa Eu não consigo Então de vez em quando Eu tenho Esses sonhos Que é um sonho Que eu vejo um buraco E agora mesmo Recente aconteceu Que eu sonhei Com esse buraco E esse buraco Estava perto De uma escada A escada Estava subindo E do lado de lá Tinha tipo O lugar de você pisar Mas tinha um quadrado Aí tinha uma porta Do lado de cá Eu abri a porta E passei E eu até falei Com a mãe Falei Mãe você está doido Esse buraco É o perigo desse buraco Imagina se alguém Cai nesse buraco E não tinha proteção Não tinha nada Aí eu cheguei E olhei O mesmo buraco Porém A parte de cima Era quadradinha E estava perto De uma escada Aí ela falou Moço Mas isso é perigoso Mesmo Aí ninguém nunca Fez nada Ninguém nunca falou Nada Desburaco Mas ninguém nunca Falou não Esse buraco está aí Uma pessoa Vim correr Vim caindo nesse buraco Aí Minha prima Paulinha Olha pra você ver Que doideira Eu falei com ela Leu Paulinha Pra vocês Os buracos aí Bicho Mas não Se alguém cai A desgranada Não inventa saltar O buraco Do outro lado Na hora que ela Vai pular o buraco Ela desequilibra E cai dentro do buraco Só escutei o grito Meu Deus do céu A Paulinha morreu Caiu lá dentro do buraco Eu falei Ô misericórdia Não quis nem olhar Eu falei Morreu 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 Aí eu fui chegando Devagarzinho Olhei Olhei Quando eu olhei Lá dentro do buraco Tinha uma parte Parecia um negócio Tipo de elevador Assim do lado E na hora que ela caiu Ela caiu lá Aí ela estava lá Toda desmantelada Ela caída Lá assim Eu falei Mãe ela está viva Morreu não Como é não Descer lá Aí eu fui para o outro lado Tinha uma outra escada Assim Na onde que passava perto Na onde que tinha Uma cavidade grandona Aí eu peguei Fui lá do outro lado Peguei ela Assim Virei ela ao contrário Boca saindo sangue Tava daquele jeito E eu falei Moça Como é que você cai No buraco desse Pra que você foi pular E ela lá Tentando falar Uns treinos lá E tremendo Falei Vai morrer Aí eu gritei Mãe Falei Mãe Liga para o SAMU Liga para o SAMU Ela está viva Ela está viva Aí pegou ela Os caras pegou E chegou lá E virou ela Para poder Colocar ela Na maca Pôs um treino No pescoço dela E a hora que ele estava Levantando Pela corda Ele expôs uma corda Assim E puxou ela por cima Eu fiquei pensando Mas por que não passou Pela escada Mas não Subiu a menina Foi pelo buraco Ela caiu Mas Os caras É profissional Fazer o que Aí subiu ela Lá para cima E eu subi pela escada Beleza Aí Acordei Não sei o que Que virou Paulinha Não sei se ela Tomara que ficou bem Aí eu fiquei pensando Moço Eu sonhei com esse buraco De novo Nunca caí nesse buraco Mas Agora a menina vai Eu vou mostrar o buraco A minha calada no buraco Para você ver Para que eu fui mostrar Aí caiu lá Aí acontece comigo Esses treinos De vez em quando E aí Eu gostaria muito Que vocês comentassem Em relação a isso Em relação ao seguinte Vocês já tiveram sonhos parecidos Vocês já sonharam Sabendo que está sonhando Vocês já sonharam Com algum sonho recorrente Onde você volta Praticamente no mesmo local do sonho Você já sonhou com alguém Perseguindo Ou então até mesmo Dependendo do momento Você matou gente já no sonho Né E também essa questão aí De sonhar É Meio que voando Né Sonhar meio que voando Mas nesse momento Você não sabe Que está sonhando Né Tem uma diferença Grande Em relação a esse sonho Que eu sonho Que eu pulo Eu vou nos lugares E tal E eu sei que eu estou sonhando Aí eu tenho um certo controle Em relação a isso E quando Eu sonho Que eu estou flutuando Que eu estou nos lugares Mas é tudo Exatamente igual Não tem alteração Eu vejo realmente As coisas do jeito que é Eu vou nos lugares Eu vejo tudo realmente Mas eu não consigo ter controle De ir até nas pessoas Eu não consigo fazer essas coisas E já do outro No outro caso Eu até conseguiria ir Mas nas ruas Não aparece ninguém Que doido gente Então meio que é Padronizado Por incrível que pareça É meio padronizado Às vezes quando eu durmo Eu tenho esse tipo De sonho Vocês conseguem Entender Esses sonhos Quem entende Em relação a sonho Comenta aí Por gentileza Quem Né Tem gente que entende Tem gente que fala Ah não Isso aí É isso É aquilo Comenta aí Esse negócio de buraco Esse negócio De perseguição Até mesmo né Dependendo da hora Acontece da renda Até matar os outros Que estão querendo matar a gente Até desovar a cor Dependendo da hora Já aconteceu também É questão de voar Sabendo que tá sonhando Né E também a questão de Sair flutuando Mas aí Eu não tenho controle Eu não sei realmente É ali Eu só tô flutuando Vendo as coisas Eu quero ir nos lugares Mas eu não consigo ir Então automaticamente ali Eu lembro do que aconteceu depois Mas na hora Eu não consigo ter O controle de Pô eu tô sonhando Ah eu vou em tal lugar Eu não consigo Eu simplesmente vou indo Vou vendo as coisas E depois eu volto Pra minha casa É muito doido Aí quando eu tenho Esse sonho Eu acordo Quebrado Ó Fico todo Moído Né E esse outro Que eu tô falando Com vocês Que quando Eu sei que eu tô sonhando Né Muitas vezes aí Acontece Isso De eu correr De eu pular um muro Eu subi Sendo a casa E tal E as vezes eu machuco Eu bato Ali não dói nada Mas depois que eu acordo Muitas vezes aqueles lugares Na onde É Bateu E eu acabo Tipo Acabo sentindo Meio que a dor Depois que eu acordo Fica dolorido o lugar Né E tem outro fato Também Que acontece Muitas vezes Quando eu durmo É levar A tapa Eu não sei Que que é Que acontece Isso Tem vezes que eu tô bem dormindo Aí eu sinto Vai na minha perna E Dá um tapa Na minha perna As vezes dá um tapa No meu braço Eu tô bem dormindo E eu dou uns pulos Mas é porque Eu senti um tapa Então isso acontece Muito comigo As vezes Principalmente Quando eu tô começando A pegar no sono Quando eu tô começando A pegar no sono Sondando bom assim Eu só vejo o tapa Que que é isso Vocês conseguem entender O que que é isso Mas é quando Eu começo a dormir E acontece isso Eu não sei se isso É um espasmo No corpo Mas eu sinto um tapa Quando não é no braço É na perna Nunca levei na cara não Mas já senti no braço Assim E é forte Não é devagarzinho Assim Não, não É assim Forte Ou tu é na perna Bate forte Aí eu vou E tomo um susto Então eu não sei Alguém sabe me explicar O que que é Que acontece Por que que acontece Essas coisas Já aconteceu com você Alguma coisa parecida Comenta aí Que hoje eu tô passando aqui Pra compartilhar Esses ocorridos Que já tem Muito tempo Que acontecem comigo E eu praticamente Nunca falei isso tudo Pra ninguém Eu já falei algumas partes Mas tem gente Que às vezes Vai conversar as coisas A pessoa não dá muito assunto O que que a gente tá falando Ou até mesmo Corta a gente Você tá explicando a coisa A pessoa já corta a gente Falando outra coisa Aí você perde a linha De raciocínio Quando a gente lembra Da coisa assim Que tá lá dentro Da cabeça da gente Se a pessoa Interferir A gente esquece Eu mesmo sou assim Eu esqueço O que que eu tava falando Então Deixa falar Igual aqui Eu estou falando Ninguém tá me interrompendo Tá me enchendo o saco Então eu consigo Lembrar das coisas E vou falando O que aconteceu E isso é bom Agora isso aqui Virou um arquivo Né Vai ficar guardado Aqui no canal E gostaria que você Participasse Se você já teve Algum sonho do tipo Ou Quando você tá começando Pegar no sono Algumas vezes Você já sentiu Um tapa Ou algo do tipo Que fez você Até pular da cama Ou alguma coisa assim Porque isso já aconteceu Comigo E eu não falei Com ninguém O que que aconteceu Então É Hoje eu tô só Compartilhando Porque tem algumas Coisas do que eu falei Aqui Tá sendo muito Recorrente Então eu gostaria De saber se vocês Entendem mais Em relação a isso Pra comentar aí Pra poder a gente Ficar por dentro O que que pode ser Que seja isso Né Esses Esses ocorridos Porque É mais de um ocorrido Né Isso aí que eu falei Com vocês São coisas Recorrentes Não é aquele sonho Que você dorme E tal Aí você sonhou Com não sei o que E acabou Não São coisas meio que Fixas Fixas Tem coisa que eu sonho Depois de uma semana Volto a sonhar a mesma coisa Depois volta a ser a mesma coisa Um mês a mesma coisa Dois meses a mesma coisa Não sei quantos meses É tem ó De muito Tempo Gente Muita coisa E é desde quando Eu era criança Ainda até hoje Eu tenho o mesmo sonho Que eu não sei nem Por que que eu sonho Você tá entendendo? O que que será que é isso? Como é que faz pra Mudar esses negócios aí? A pessoa deitar aí ó Dormir E boas Ó Sem sonhar nada Ó De boa Acordou Espreguiçou Tomou um café E boas Mas Muitas vezes O sonho ali Dentro da cabeça Na hora que tá dormindo É uma guerra Além do mais Que muitas vezes Minha cabeça Ela pensa além O meu problema Também é esse Às vezes eu quero dormir E eu tô pensando em outras coisas Eu não quero nem pensar Não quero pensar Não quero pensar E a cabeça pensando 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 em outros treinos Que dá pra deixar pra depois Ainda mais Quando a pessoa Me deixa na dúvida De alguma coisa Eu fico Eu tô tentando dormir E é que tem que estar Vindo na cabeça Né A minha ansiedade É muito É muito grande Em relação a certas coisas Então a ansiedade Às vezes a pessoa Conversa comigo Alguma coisa E meio que Deu entender Outra coisa Entendeu Então na cabeça Da gente Na cabeça da pessoa Acabou Na cabeça da gente Não Tá pensando mil coisas Peraí Mas por que que falou isso? O tom de voz Por que que foi desse jeito? Mas por que que falou isso? Ah por que que mandou mensagem E apagou Apagou mensagem Por que que desgana Que apagou Por que? Que que é que tava falando ali? Aí depois mandou joinha Mandou não sei o que Entendeu? Então através daquilo A pior coisa Gente ansiosa Não manda mensagem E apaga Ó Você mata a pessoa Não faça isso Manda a pessoa tomar Naquele lugar É melhor do que você Chegar ali Digitar alguma coisa E apagar Não faz isso não Gente que é ansiosa Se você regaça Então junta essas coisas Às vezes demora Responder A pessoa Olha Apaga Hum Mata Renda de raiva Boquiça dessa Mas faz parte Aí tem essa questão Dos sonhos Quem aí sabe interpretar Sonho Comenta aí Pois é muito importante É muito interessante Tá certo? Então passei aqui Pra poder Falar com vocês Um pouco Em relação a isso Ali mesmo tem barãozinho Tá ali do lado De vez em quando Também tem Alguns sonhos Que a gente não sabe Dizer o que Que eles estão sonhando Que eles não vão falar Mas de vez em quando Eu acho que ele sonha correndo Ele dá um spinote Ele fica tremendo Ele fica batendo as patas Deitado e batendo as patas Eu acho que é correndo Não sei Mas aí Se tivesse alguma coisa Dessa pra decifrar Colocasse os negócios Na cabeça do cachorro Assim Aí de acordo Ele tá sonhando Passasse numa tela Alguma coisa assim Um holograma Daqui uns anos Não sei não É pra coisa até existir Isso aí Mas o assunto meu Hoje passei aqui Pra poder falar com vocês Em relação A esses fatos Que ocorrem Tá bom? Então você aí Que tá acompanhando Já passou Por algum episódio O parecido Comenta aí Pois isso é muito importante Tá certo? Então é isso Fiquem todos com Deus Muito obrigado Por ter acompanhado Esse vídeo até agora Clica nesse joinha aí Pra tá fortalecendo Quem puder compartilha Tá bom? Quem puder também Clique no remix aí Corta alguns trechos aí Do vídeo Pode falar em relação a isso Isso é muito importante Pra gente ver também Se isso acontece Com mais pessoas Ou será que isso Aconteceu comigo? Né? Não sei Por isso Estou compartilhando Com vocês aqui Porque isso é uma coisa Muito privada, né? É uma coisa que acontece Com a gente Que nem a família Da gente sabe Muitas vezes Que a gente Às vezes não lembra Pra falar E a gente Vai dormir E às vezes acontece Alguns episódios, né? Aí a gente não sabe O que realmente aconteceu Por que aconteceu E deixa pra lá Aí passa muito tempo E a gente Não dá importância Pra isso Até chega uma hora Que a gente tem que conversar Com alguém Só que às vezes Vai conversar com uma pessoa Outra pessoa Dá importância O que é que você Tá conversando Porque acha que é um É um papo doido, né? Papo mais doido A pessoa não entende Então eu tô conversando Com vocês aqui Porque talvez Vocês aí Alguns de vocês Vão entender Em relação a isso Já tiveram sonhos Parecidos Já sonharam Sabendo o que tá sonhando Já também Tiveram esse sonho Onde você vai Pra vários lugares O negócio é totalmente 100% real Muito real mesmo Até medo de cair lá de cima De tão real que é Mas a gente não tem Muito controle Em relação a isso Ou então Um sonho recorrente Eu sonho com esse buraco Aí há muito tempo E agora minha prima Até caiu dentro desse buraco Fiquei até com dó dela Mas ainda bem que era só sonho Né? Eu mesmo nunca caí E essa questão também De gente perseguindo E tal Querem matar E a gente vai lá também E tenta correr atrás Da pessoa aí Então é um negócio Muito doido, gente Um negócio muito Muito louco, né? Então isso aí A gente Às vezes quando tem Esse tipo de sonho A gente acorda cansado E essa questão também De sonhar Machucar no sonho E durante o dia Aquela parte Do corpo fica dolorido Eu fico pensando Não era pra ficar dolorido Não, é um sonho Então por que que fica, né? Então eu não sei Não sei E essa questão de tapa Às vezes quando você tá Dormindo Você pá Acorda com tapa Eu não entendo isso Não entendo mesmo Você sabe explicar Em relação a essas coisas? Comenta aí Pois é muito importante A participação De cada um de vocês Fiquem todos com Deus Um forte abraço Clica no joinha Comenta 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 Pois é muito importante Seu comentário Eu vou providenciar Tá lendo o comentário De todos Tá bom? E te espero no próximo vídeo Enquanto esse barão Tá ali só roncando Olha Quem me dera Se eu pudesse dormir Daquele jeito ali Olha Tranquilão É Tamo junto, gente Tchau, tchau Tchau